Olá meninos e meninas, voltamos! Eu sou a Ju Alves e sejam bem-vindos ao canal Segredo dos Cabelos. No vídeo de hoje nós vamos bater um super papo daquele estilo dicas de amiga, aquela dica super bacana para o cuidado com os nossos queridos cabelitos. Quem não gosta de tratar os cabelos e ver os cabelos cada dia mais bonitos? Com as variações climáticas mais constantes que nós estamos vivendo no momento, um dia está solto, um dia está ventando, enfim, os cabelos sofrem muitas agressões externas. Então nós precisamos ter cuidados especiais com as nossas madeixas. Então pensando nisso, a Jequiti criou a linha Fio Resistência Extrema, que garante o controle do frizz e resistência ao clima e evita aqueles temidos frizz, aqueles cabelinhos arrepiados, quando o dia está um pouquinho mais úmido que nós sentimos que os nossos cabelos têm vida própria. Então fica aqueles fiozinhos soltos que não ficam nada bonito. Então essa linha da Jequiti Resistência Extrema da linha Fio, ela proporciona o controle do frizz mesmo com umidade. Então eu apresento para vocês a linha Fio Resistência Extrema, que é composta de shampoo, condicionador, creme de tratamento cosmético e levin que contém proteção térmica, que isso é muito bom, muito importante. Gente, então o que a linha Fio proporciona? 7 dias de resistência ao clima, mesmo com 85% de umidade, controle do frizz, redução de volume, proteção térmica e ainda contém filtro solar para proteger os nossos madeixas dos raios solares, que também causam danos às nossas madeixas. Então essa linha também promete o realinhamento dos fios. Então quem tem o cabelo liso, seja por processos químicos, alisamento progressiva, ou cabelo naturalmente liso, ou até mesmo cabelos cacheados para definir os cachos e ficarem mais bonitos, essa linha também realinha os fios. Então o que eu posso dizer para vocês é que eu utilizei essa linha, tá gente? Eu usei os 4 produtos, o shampoo, o condicionador, o creme de tratamento e o levin. Então gente, o cheirinho dessa linha é maravilhoso, o cheiro da cara da riqueza, muito gostoso mesmo. O shampoo, vou mostrar para vocês aqui a textura, ele é branquinho, muito gostoso, já durante a lavagem é possível perceber a maciez que o shampoo deixa nos cabelos, não é aquele tipo de shampoo que resseca os seus fios ou que embola os fios, não, muito pelo contrário. Esse shampoo, ele é hidratante, então ele hidrata sem pesar. Então durante a lavagem já com o shampoo é possível perceber a hidratação dos fios, é muito gostoso, gente, muito gostoso esse shampoo. Então em seguida nós usamos o condicionador, que é igualmente aí como o shampoo, vou mostrar a textura aqui para vocês. O condicionador é daquele tipo que eu gosto bastante, que é aquele tipo mais grossinho, né, mais consistente, ó, não cai. Então eu adoro o condicionador com essa consistência e ele realmente cumpre o que ele promete, tá, gente? Ele deixa os cabelos muito macios, muito sedosos, tá? E realmente a linha deixa o cabelo sem frizz, é incrível. E sem pesar, sem aquele aspecto sujo, aquele aspecto pesado, a linha realmente reduz o volume do cabelo, reduz o frizz, sem deixar pesado. Seguindo no tratamento, nós temos aqui o creme de tratamento cosmético, que é na verdade uma máscara, né, de que não deixa de ser de hidratação. E ela é realmente muito bacana. Ela também tem a mesma textura do condicionador, aquele tipo consistente de virar e não cair. E eu adoro esse tipo de embalagem para máscara, porque facilita muito a vida da gente na hora do banho, na hora de lavar os cabelos. Porque nós sabemos que não devemos colocar a mão dentro das máscaras, porque as máscaras perdem a propriedade, né? Então, dessa forma, não é preciso você passar para um outro recipiente, né, com uma espátula de plástico, uma colherzinha de plástico, o que seja, para poder utilizar. Então, esse tipo de embalagem é super prática, tá? É só abrir aqui, aplicar na mão e utilizar nos cabelos. Então, pela praticidade, eu amei essa embalagem desse creme de tratamento, dessa máscara. E por último, né, nós lavamos o cabelo com shampoo, condicionador, aplicamos a máscara, deixamos agir aí de 5 a 10 minutinhos. Depois, enxágua, retira bastante o excesso de água e aplica esse lindinho aqui, que virou minha queridinha. É um super parceiro na hora da escova, na hora de secar os cabelos. Porque ele contém, assim como toda linha, contém proteção térmica. Então, é só aplicar nos cabelos, secar com o secador, deixar secar naturalmente também, secar com o secador e vocês conseguem perceber a maravilha que esse lindinho deixa o cabelo. Na verdade, toda linha, todo esse tratamento. Todos esses benefícios, eles são alcançados com todos esses produtos, né? Um ou outro, claro que vai fazer uma diferença já no seu cabelo. Mas a combinação desses 4 produtos vai realmente cumprir todas essas promessas, gente. O cabelo realmente não fica com frizz, ele fica um volume controlado. Ele não deixa o cabelo minguadinho, tá? Quem tem pouco cabelo não precisa se preocupar. Ele deixa o cabelo bem comportadinho, mesmo se você tiver caixas ou tiver o cabelo liso. Aquele cabelo encorpado, porém não pesado. Não fica nada pesado, não fica nada com aquele aspecto sujo, tá? Então, ele fica sem frizz nenhum, fica sem volume. Sem aquele volume exagerado, fica bem comportadinho. E o melhor dele é que ele contém proteção térmica e filtro solar. Tudo que nós precisamos aí no dia a dia. Então, no dia a dia nós estamos expostos, né? Assim como nós, os nossos cabelos também estão expostos aos raios solares. Então, isso também causa dano nos cabelos. Eu já tive cabelo loiro. Pra quem me acompanha mais tempo, sabe que eu já tive cabelo loiro. E o loiro, ele desbota e ele amarela com uma facilidade incrível. Por quê? Por conta das agressões externas. O vento, o sol, cloro, mar, piscina, sal, enfim. Então, nós precisamos desse tipo de cuidado. Não só os cabelos loiros, como os cabelos pretos também, de qualquer outra cor. Os cabelos coloridos, os cabelos descoloridos. Precisamos dos mesmos cuidados. Então, eu tive a oportunidade de usar a linha fio quando meus cabelos estavam loiros, tá? Eu recebi nessa época que o meu cabelo estava loiro. E eu gostei muito do resultado nos cabelos loiros. Ele, como eu disse, é bem hidratante, sem pesar. Deixou o meu loiro super bonito, super hidratado. Quem tem cabelo loiro sabe que tende a ter muito frizz, tende a ressecar muito. Então, essa linha auxiliou muito nos meus cabelos loiros, gente. Auxiliou bastante. Então, nos cabelos escuros agora, só amores. Amei, amei, amei essa linha aqui da Jequiti, gente. Então, fio, resistência extrema da Jequiti. É uma linha maravilhosa pra controle de frizz e umidade dos nossos cabelos. E como eu disse, o cheirinho é maravilhoso, gente. Não mostrei a textura do Livin, né? O Livin também, ele é um pouco mais fluido, tá? Muito gostosinho também, bem fácil de espalhar. Ele não pesa nos cabelos, é muito gostoso. O perfume da linha combina notas de frutas vermelhas, notas frescas, damasco, pimenta rosa, lírio, violeta, rosa, sândalo, vanila e musk. Gente, é muito gostoso o cheirinho, muito gostoso. Não é aquele cheiro enjoativo, aquele cheiro doce que vocês sabem que eu não gosto de cheiros doces. É um cheiro muito gostosinho, fica no cabelo, assim, aquele cabelo recém-lavado, muito gostoso. Então, pessoal, linha fio, resistência extrema para resultados de salão na sua casa, com cabelos resistentes aí à umidade. Então, aquele cabelo sem frizz, sem volume, com proteção térmica, proteção solar. Linha fio, resistência extrema. A minha opinião é completamente minha, tá, gente? Eu realmente gostei muito da linha. Não é porque eu recebi para testar que eu vou falar para vocês uma coisa que eu não achei. Quem me acompanha mais tempo, lá no Instagram, lá no blog, sabe que minhas resenhas são totalmente fiéis àquilo que eu realmente penso. Tá? Então, essa linha eu gostei muito. Como eu disse para vocês, nos cabelos loiros, ela foi muito boa. Então, eu já imaginava o cabelo sem química, como ele ficaria. E realmente, a linha cumpre o que promete. Cumpre o que promete, gente. Então, se você está buscando aí uma linha em conta, tá, porque é super baratinho o kit, né, juntando os quatro produtos, fica um kit super em conta. Então, resultado bacana, com preço acessível, né, e você saber que realmente funciona, gente, então se joga. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações para vocês, o link de onde vocês encontram esse kit, tá, com o revendedor Jiquiti, no site da Jiquiti, tudinho certinho e também os valores de cada produto atualizados. Espero que vocês tenham gostado da resenha da linha Fio Resistência Extrema. Gostei muito dessa linha, muito gostoso. E esse tamanhão todo, né, gente, dura bastante tempo também, porque ele é super econômico. Então, mesmo quem tem cabelão aí, ele vai durar bastante tempo, porque é muito gostoso, gente, muito gostoso. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei, no joinha, porque isso me ajuda a divulgar o vídeo. Divulguem os vídeos nas redes sociais, de vindo com as amigas. Chame pra conhecer o canal Segredo dos Cabelos. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque quem tá inscrito sempre assiste primeiro. Me acompanhem também nas redes sociais, tô sempre por lá contando uma novidade pra vocês, mostrando uma novidade cabelística, mostrando os produtinhos que eu uso no dia a dia, cuidados com a pele, cuidados com o rosto. Então me sigam no Snapchat, no Instagram, no Facebook, tô sempre por lá também, conversando um pouquinho com vocês. Então, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau, tchau! E aí